Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos para mais uma videoaula aqui com vocês. Sempre como de costume, parabéns por vocês estarem buscando conhecimento, sem sombra de dúvidas em tudo na vida. Eu tenho certeza que esse é o melhor investimento, isso é algo que você vai carregar com você até o último instante e com certeza é isso que vai te fazer evoluir mais em tudo aquilo que você se propor a fazer na vida. E claro, como a gente faz essa interação muito forte aqui com vocês em termos de conteúdo e tudo mais, eu peço a vocês compartilhem, divulguem ao máximo possível esses vídeos para que cheguem no maior número de pessoas interessadas em ingressar no mercado de renda variável e claro também se inscreva no canal, deixe seu joinha e principalmente mande sua sugestão de tema. Vocês mandando essas sugestões, com certeza eu vou ser muito mais eficiente aqui na produção de conteúdos. Mais um vídeo aqui focado para quem está começando no mercado e nesse vídeo eu quero falar sobre os tipos de gráficos que a gente tem à disposição. Para ficar mais didático, eu resolvi gravar um pouquinho a tela. A tela pode parecer um pouco obstruída para quem está começando, mas é pelo número grande às vezes de informação visual que um gráfico pode ter, né? Porém, o objetivo do vídeo aqui não é te ensinar ainda nada com relação a indicadores ou assinal de compra ou de venda e sim os tipos de gráfico que a gente tem à disposição. O que eu utilizo é esse gráfico que está na tela, que é chamado de gráfico de candlestick e ele é um gráfico onde a gente consegue observar as negociações do mercado através de tempo. Isso significa que se eu estipular aqui na plataforma, se eu digitar 15, tá certo? E der um enter, cada candle verde ou vermelho, verde sendo candle positivo, vermelho sendo candle negativo, tem 15 minutos de duração. Naturalmente, então, o candle registra abertura, fechamento, máxima e mínima. Quando a gente tem a abertura num ponto inferior e um fechamento num ponto superior, esse é um candle positivo. E claro, isso vai depender de qual é a diferença, a discrepância que a gente tem entre abertura e fechamento para definir também o tamanho dessa barra, desse candle. Quanto maior for o candle, mais expressão de força a gente tem de informação ali. Legal? Então, esse é o primeiro tipo de gráfico e é o tipo de gráfico que eu utilizo. Um outro tipo de gráfico também conhecido no mercado são os gráficos de barra. Porém, ele é bem menos utilizado por quem faz operações de day trade, por quem faz operações mais de curto e curtíssimo prazo. Então, hoje eu diria que é bem incomum, pouco provável, que você conheça alguém que opere por esse gráfico. Veja que visualmente falando, ele também tem menos informações. O gráfico anterior, o gráfico de candlestick, é um gráfico onde a gente consegue ter mais informações, até mesmo do ponto de vista visual. Por isso, facilita muito a vida do trader, do usuário, que vai optar por o gráfico de candlestick. Mas, falando especificamente desse segundo exemplo, aqui nós temos o gráfico de barra, que vai sempre do lado esquerdo mostrar, numa linha horizontal, o que foi a abertura. Do lado direito, também numa linha horizontal, o que foi o fechamento. E a barra vertical que fica aqui, as extremidades, ou seja, a máxima e a mínima que o preço bateu naquela barra em específico. Tá certo? Então, visualmente falando, é um gráfico que traz menos informações pra gente. Mais um tipo de gráfico aqui. Esse muito mais utilizado, tá certo? A título de relatórios, resumo de mercado, enfim, isso é bem utilizado dessa forma, não por parte de operadores, que é o gráfico de linha. E que mostra a variação do mercado através de uma linha. E à medida que o preço vai caindo, essa linha vai ficando descendente. O que o preço vai subindo, ela vai ficando ascendente. Mas que não registram tantas informações, e sim um grande resumo do mercado. Existem vários outros tipos, mas esses são os principais, tá? E aonde você deve canalizar os seus esforços nessa fase inicial, se você optar por análise gráfica. E realmente aprender muito mais sobre candlestick. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a sugestão de um livro pra vocês consumirem esse conteúdo. Mas antes, não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar essa live. Tô aqui trabalhando bastante essa questão de quem tá dando os primeiros passos no mercado, pra que vocês sejam direcionados por uma trilha que não é um atalho, e sim a trilha que eu tenho certeza que se vocês seguirem por ela, lá na frente vocês vão se lembrar do que eu tô falando. Conhecimento nunca é demais, né? Quinzão, qual que é o livro que você tá falando? Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo, pra facilitar a sua vida. Mas o livro se chama justamente Candlestick. E o autor é Carlos Alberto DeBastiani. Nesse livro, você vai começar a entender como funciona um pouco o racional. E isso vai te ajudar muito lá na frente a ter uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais objetiva, né? Com relação aos pontos gráficos, tá certo? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. E agora que você já conhece os principais tipos de gráficos que a gente tem, bora aprofundar os conteúdos com relação a Candlestick, que é o gráfico mais utilizado por todos nós operadores, analistas, enfim, traders de modo geral. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima videoaula aqui no nosso canal.